Olha só, gente, vamos fazer aqui uma blusa espiral, aquelas manchadas, né? Aí primeiro molho a blusa, abri ela aí pra gente ver como que é antes, olha só, ela é assim, aí vocês vão ver como que ela vai ficar. Aí abre ela, colocando aqui um plástico que fica melhor. Aí com um garfo, você vai fazendo ela assim, vai enrolando ela pra ela formar uma espiral. Esse aqui é o jeito simples mesmo, gente, que a gente tá fazendo, fazendo é com que boa mesmo, colocar água sanitária. Viu só? Ficou toda enroladinha mesmo. Agora eu vou colocar a que boa, a que boa eu tô usando essa, isso aí. Aí colocou do lado, tô usando essa aqui, a IP. Aí vira. E coloca do outro também. Agora é só deixar ela, aí que ela já vai agindo, ó. Se vocês olharem direitinho, perceber, já tá mudando a cor. Já tá mudando a cor, já, olha só. Olha só. Olha o tanto que é rápido, é efeito, né? Muito rápido. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou, olha só. Ficou muito bonito, né, gente? Eu gostei. Olha só, gente. Jeito simples, que fica muito bonito também. Essa blusa aqui é uma blusa da marca da Paz. Eu acredito na família. Então é isso, pessoal. Muito bom, né? Jeito simples da gente fazer. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E deixe seu like. Deixe seu carinho aí também nos comentários. Valeu! E aí E aí Tchau.